Terminar os estudos sempre vale a pena, é por isso que o Termine Seus Estudos junto com a UniaSelv está gerando esse conteúdo pra você acreditar em você, terminar os seus estudos e bora pra faculdade se tornar o profissional que você tanto merece. Bora lá, em C já vai rolar e uma das dicas que eu quero dar para você nesse vídeo é aquilo que para algumas pessoas pode ser o grande vilão, mas se você entender duas regrinhas básicas, você pode colocar aí três até quatro questões muito fáceis na sua lista de acerto com essa regra muito simples de como resolver questões de gráfico. Bora lá então olhar para a prova, tá? Nós estamos falando aqui do Enseja, tá? Se você ainda não conhece o Enseja, é uma única prova que acontece uma vez por ano, essa é a prova real que aconteceu em 2018, eu vou responder essa prova porque ela teve algumas questões de gráfico logo no comecinho aqui, então peguei essa prova como exemplo, porque a prova do Enseja hoje possibilita que você termine os seus estudos sem se importar com a série que você parou, se você já tem 18 anos ou mais, parou na quarta, quinta, sétima série ou na oitava série, você já pode concluir direto o Ensino Médio. Essa é uma prova real, é uma prova de matemática, olha só, a prova tem apenas 30 questões, você está olhando 60 aqui, a questão 60 e a prova acaba, tá? Porque ela começa na 30, olha lá, questão 1º, questão 31, é uma prova de apenas 30 questões para você acertar o grupo das mais fáceis e já garantir o seu certificado do Ensino Médio. Bora lá então aprender como resolver questões de gráficos, tá? Você para nunca mais errar as questões de gráficos e quando chegar uma questão de gráfico, aqui na sua prova você ficar feliz, você abrir um sorrisão de orelha a orelha e falar Ah, essa do professor Tiago me ensinou, o professor Alê da Matemática me deu a dica certa, né? Para que eu realmente acerte as questões de gráficos, você tem que assistir esse vídeo até o final. Bom, bora lá então. Bom, questão de gráfico, eu, o professor Tiago Dias, eu não sou o professor de matemática, o professor de matemática que vai te ensinar matemática de verdade é a professora Alessandra lá na Matemática com Alê. Aqui eu vou te dar uma dica que vai te ajudar em 90% das questões com gráficos, tá? Então a primeira coisa é essa, a questão de gráfico eu, né, adoro, porque eu considero as questões fáceis, questões que basta você olhar, interpretar e achar a resposta certa. Para você nunca mais errar uma questão de gráfico, você vai ter que aprender dois conceitos básicos de todo gráfico, tá? Sempre lembre o seguinte, o gráfico, ó, ele é composto praticamente de duas linhas, tá? Uma linha horizontal, que a gente chama aqui essa parte deitada, e uma linha vertical, que nós vamos simplificar aqui e chamar daquilo que está em pé. Então o gráfico é sempre uma coisa que está deitada e uma coisa que está em pé. E aí existe uma comparação aqui, né, você tem que achar algum elemento, né, durante essa área toda aqui do gráfico, que ele vai fazer uma pergunta para você. Então tem sempre alguma coisa que está o quê? Em pé, lembre sempre disso. E sempre alguma coisa que está o quê? Deitado. Se você não esquecer disso e entender isso de verdade, você vai aumentar muito as suas chances de acertar as questões de gráficos. Vamos olhar essa questão de gráfico juntos aqui, entender isso, professor? Calma lá, então eu tenho que entender o que está em pé e o que está deitado, simples assim. Vamos olhar essa questão na prática aqui e vamos passar essa questão aqui para o nosso quadro negro. Bora lá então, ó. Primeira coisinha, eu olhei essa questão, vou olhar direto aqui para o enunciado, e ele pergunta o seguinte, qual a taxa de analfabetismo das pessoas com 15 anos ou mais em 1970? Qual a taxa? Então ele quer saber o quê? Ele quer saber a taxa de analfabetismo, que palavrão, né? Analfabetismo das pessoas com 15 anos, 15 anos em 1970. 1.970, perfeito? Maravilha! Professor, você me ensinou. O que eu preciso saber? O que está deitado, o que está em pé. Olhando para o gráfico, aí eu te pergunto, o que está deitado nesse gráfico, né? Vou circular aqui para você, ó. O que está deitado aqui, ó? Professor, como assim? Tem um monte de número. É, o que são esses números que está deitado? 1.940, 1.950, 1.970, até 2010. Então começa aqui, ó. 1.940, e ele vem aqui até 2010. O que está deitado, professor? Ah, são as datas. Ah, eu entendi. Então o que está deitado é o calendário, é as datas. Só isso que eu preciso compreender. Então eu venho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu podia dividir essas datas aqui, ó. 50, 1960, né? Aí vai aqui, ó. 70, 80, 90, né? 2000 e 2010. E agora o que está em pé? Já descobrimos o que está deitado. O que que é? São as datas. E o que está em pé? Vamos olhar aqui agora de novo, olha. O que está em pé? Deixa eu ver o que está em pé aqui, ó. O que está em pé é o quê? 10%, 20%, 30%, né? O que que é isso, professor? É um percentual. Percentual do quê? Deve ser das pessoas que o quê? Que são analfabetas. Então aqui seria a taxa, o percentual de pessoas analfabetas. E ela começa aqui em 0% e ela vai aqui até 60%. Então nós temos 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50% e 60%. Beleza? Então nós descobrimos o que está deitado, que é a data, né? Os anos. E o que está em pé, que é a taxa de analfabetismo. O que que ele pergunta pra nós? Qual a taxa, ele quer saber, ó. Qual a taxa das pessoas em 1970, aqui, ó. 1970. Então eu vou subir aqui, ó. 70. Qual que é a taxa, né? E o que que um gráfico faz? Ele cruza essa linha que está deitada com o que está em pé. E quando a gente olha essa linha aqui, agora sim, na questão, olha só. 1970. Deixa eu apagar isso aqui pra não confundir vocês. Já descobrimos o que está em pé e o que está deitado. Então agora eu pego, ó, 1970, olha só. Descobri aqui, né? E quando eu toco nessa linha aqui, ó, nessa linha que está deitada, o que que eu faço? Eu vou aqui pro que está em pé, né? Então, ó, quando eu venho em 1970, eu tenho 33,6%, né? Então quando eu vou pras alternativas, qual que é a taxa? Você tem essa taxa aqui escrito 33,6? Que é exatamente essa linha que vem pra cá, ó, pro que está em pé, né? Sim, você tem essa resposta aqui, ó, a alternativa ser 33,6, tá? Então olha que coisa fácil. Nós entendemos o que está deitado, que é a data, subimos essa data, pegamos aqui, ó, o momento que elas se tocaram, que é essa linha que vai descendo aqui, ó, e quando eu venho pra cá eu tenho exatamente escrito aqui, ó, 33,6%. Professor, eu não entendi. E se eu perguntasse pra você qual que é o analfabetismo em 2000? Eu pego 2000 e subo até a linha que está se tocando aqui, ó, e faço o que? E venho pra cá, venho pra cá, venho pra cá, venho pra cá, tá? Seria alguma coisa aqui entre 20, entre 10, perdão, e 20%. Entendeu? Porque eu entendi o que está deitado e o que está em pé. Professor, eu nunca tinha entendido uma questão de gráfico assim. Essa é a forma que eu consigo explicar da forma mais fácil possível. Tá? Nem todos os gráficos são fáceis assim, mas a grande parte deles, você precisa simplesmente fazer essa leitura. entender qual o elemento que está deitado e qual o elemento que está em pé. Porque quando você não entende isso, quando a pergunta, ela te questiona, ela te pede a informação, você não sabe nem onde olhar. Porque você fala, meu Deus, como que eu vou saber qual que era o analfabetismo em 1970, né? Agora, coloca aí na tela, Heitor. Quando você entendeu essa questão e você soube o que está deitado, conseguiu identificar o que está deitado e o que está em pé, você fala, opa, se é 1970, eu sei que essa informação está aqui embaixo. Eu busco essa informação aqui e vou achar a taxa que está em pé. Bora colocar isso aí em prática, então. O Enseja hoje é o melhor caminho, o caminho mais fácil para você terminar os seus estudos. A UniaSelv hoje te apoia, te ajuda a terminar o ensino médio passando no Enseja, ajudando você com esses conteúdos e muito mais aqui no nosso canal. E ela também tem descontos especiais para você que vai fazer a prova do Enseja. Bora terminar os seus estudos, bora já sonhar com a sua faculdade e bora transformar a sua vida pela educação. Educação sempre vale a pena e a UniaSelv aposta nessa transformação, ajudando você a terminar os seus estudos. Bora deixar seu comentário, bora deixar o seu joinha e até o próximo vídeo. Um grande abraço!